Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e começamos aqui mais uma edição do Governo Agora. Já está em vigor o decreto que isenta de visto para entrada no Brasil turistas dos Estados Unidos, do Canadá e do Japão e da Austrália também. O repórter Marcelo Castilho tem os detalhes direto do Rio de Janeiro. Para marcar o começo da isenção do visto, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, recebeu um grupo de turistas americanos no começo da manhã aqui no aeroporto internacional Tom Jobim. Eles já vieram sem necessidade do visto, receberam diplomas e uma camisa da Seleção Brasileira de Boas-Vindas. O Ministério do Turismo afirma que a medida deve ajudar o país a receber 12 milhões de estrangeiros a cada ano a partir de 2022 e dobrar o número de visitantes por ano de países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Outro ponto é diminuir a diferença da balança comercial do turismo. Em 2018, os brasileiros deixaram em passeios no exterior mais de 18 bilhões de dólares, enquanto os estrangeiros que vieram aqui para o Brasil deixaram em nossos cofres menos de 6 bilhões. Marcelo Castilho, para o Governo Agora. Neste final de semana em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão, participaram da Festa Nacional da Artilharia. O evento, que acontece todos os anos, é uma forma de relembrar valores históricos e culturais deixados pelos heróis que nos antecederam e, ao mesmo tempo, valorizar a artilharia brasileira. A Festa Nacional da Artilharia comemora o aniversário do Marechal Emílio Luiz Malé, patrono da arma de artilharia do Exército Brasileiro. Todos os anos, a Batalha do Tuiuti, um recorte histórico da Guerra do Paraguai, ocorrida em maio de 1866, é encenada em que militares reproduzem a luta que envolveu mais de 50 mil homens e teve cerca de 10 mil mortos. Foi a maior batalha campal da América Latina. Dela participou o Marechal Malé, o Barão de Itapevi. A festa acontece em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na unidade Símbolo da Artilharia Brasileira, o terceiro grupo de artilharia de campanha autopropulsado. A cidade possui a segunda maior guarnição do país, com o efetivo de 5 mil homens. É um evento que evoca todo o patriotismo e civismo desse brasileiro, por opção e de coração, que defendeu as nossas cores e colaborou para a grandeza do nosso país. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia, ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão e também o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. O presidente Jair Bolsonaro, que já foi da artilharia do Exército, falou sobre o apoio dos Estados Unidos para que o Brasil se torne um aliado extra da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vai facilitar a compra de novos armamentos para as Forças Armadas. Colhemos um dos frutos da nossa viagem aos Estados Unidos, ao ser aceito pelo presidente Donald Trump como grande aliado extra-OTAN. Possibilidade que nos permite melhor nos equiparmos e nos interagirmos mais com o mercado de defesa. Nós ficamos por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho